Para quem é Catarino? Ninguém? Eu sou, eu sou! Eu sou! Quem vem? Eu sou, pô! Quem é Catarino? Trabalhando quanto? 1 1 é muito preço pra mim, eu sou pobre Vem, trabalhando quanto? Fala velho! Vou pegar aqui 10 reais 10 reais 10 ou 20? Você é quem? Pode apostar Tá A explicação é essa volta aqui, senhor Dá uma volta só, já? Não, você não Primeiro, Rito Segundo, Espadon Terceiro, Sofrida Olha o Frank e o Rito Chega Volta aí, Catarino Não Fica Deu ruim hoje Deu ruim Vai dar um, vai dar um rito Pode contar que saca E aí a cabeça Não vai dar um rito O que que vai jogar? Vai jogar o Catarino longe Caralho! O Catarino ficou pelo ult Vamos Rito, vamos Rito Você é barbada, vamos Rito Vamos Rito, vamos Rito